Se vocês pararem para olhar o que acontece no mundo, o mundo hoje é construído em C++. Como assim o mundo é construído? Vamos pegar sistemas operacionais Windows, Linux, Mac OS, são produção construídos em quê? C e C++. Interfaces gráficas? C e C++. Offices? C e C++. Banco de dados? C e C++. Photoshop? Tratamento de imagem, GIMP? C e C++. E jogos? Os maiores jogos são todos em C e C++. Programas de construção de software, são feitos em C e C++, tá? Facebook, Amazon, Paypal, os sistemas deles trabalham com C e C++, tá? Então, pessoal, só para dar uma ideia a vocês de que muitas das coisas que a gente usa foram construídos em C e C++. Talvez vocês não tivessem essa noção de que C++ é muito usado hoje. Ele é usado em tudo? Não. O que é que domina? É a web. O que é que domina a web? É JavaScript, é Python, tá? Mas em sistemas de base, assim, sistemas aqui, um sistema operacional, você não vai usar Python para programar um sistema operacional, tá? Em coisas que são, que exigem muito desempenho, pessoal, o C++ está lá. Jogos? Quem gosta de jogos? C++, tá? Você não vai criar o Red Dead Redemption 2 com Java, com Python. Por quê? Porque não tem um desempenho adequado, tá? Então, vai ser mais mais. Então, existe todo um mercado ainda vivo e esse mercado, a tendência dele tem sido só de crescimento, que é justamente para alimentar essa necessidade por desempenho. E aí E aí E aí E aí E aí